Olha, uma motociclista ficou ferida em um acidente de trânsito em Franca e o que chama atenção nesse caso é que o condutor que provocou a batida não tinha nem carteira de habilitação. Veja. Com o impacto da colisão, a motocicleta ficou danificada. Já o carro não apresentou danos. Os veículos foram retirados rapidamente da via para não atrapalhar o trânsito. A batida aconteceu na Avenida da Concórdia, que liga o Parque dos Pinhais e o Jardim Redentor, na Zona Norte de Franca. O motorista do carro disse durante depoimento à polícia que transitava sentido a Avenida Moacir Vieira Coelho, quando nesse trecho deu seta para estacionar e acabou atingindo a motociclista, que estava ao lado do veículo. A mulher que pilotava a moto caiu no chão, teve ferimentos leves e foi levada por uma equipe do SAMU para o pronto-socorro Álvaro Azuz. O condutor do carro não ficou ferido. Ele não possui CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Um homem habilitado compareceu ao local e ficou responsável pelo veículo. Policiais militares do Pelotão de Trânsito foram acionados e registraram um boletim de ocorrência. E tá aí, né? Infelizmente, a imprudência que gera o acidente, a gente sempre comenta aqui no Balanço Geral, não tinha habilitação, né? Acabou se envolvendo em um grave acidente. O pior, né? A motociclista, que não tinha nada a ver com a história, né? Que estava ali na moto, fazendo a parte dela, acabou levando a pior, né? Notícias das últimas horas que você vê aqui no Balanço Geral.